E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo para vocês mais um vídeo de unboxing Esse provavelmente vai ser o último, nós tivemos 4 ou 5 vídeos esses tempos atrás, fiz um upgrade no PC E chegou a vez das memórias, era a última peça que faltava Chegou agora 2 pentes, estava vindo ainda mais 2 Eu peguei da mesma marca que eu estava usando, o DDR4, só que aqui agora é DDR5, da XPZ Modelo dele preto com RGB, tudo assim pronto, já tudo certinho A diferença é que eu tinha antes 4 pentes de 8GB e agora eu peguei 4 de 16GB, com 6.000 MHz Vamos fazer aqui o unboxing, abrir para vocês Pegar o assistente aqui, né? Vou chamar aqui ele Aqui só tem 2 pentes, porque os outros ainda estão chegando, está vindo Chegou 2 pentes, pelo menos a gente já consegue adiantar E aqui está ele, deixa eu abrir aqui Aí ó DDR5, eu mudei de plataforma, eu estava usando a 11ª geração da Intel, né? A plataforma 1200, agora eu troquei para 1700 junto com a 14ª que lançou a i7, não é? A 14ª, o i7, o i5 e o i9, eu acabei pegando o i7 e já mudei para DDR5 também Elas são bem mais bonitas que as outras, as outras eram brancas, essa é preta Aqui também é RGB, assim como a outra A diferença é que ela é 16GB cada pente, então aqui eu já tenho 32GB que é o mesmo que eu tinha antes E a velocidade das outras eram 3200MHz e essa é 6000MHz Para editar vídeo para mim vai ficar bem mais fácil Se fosse apenas para jogar, 32GB já estava mais do que suficiente Para editar também é apenas para ficar mais rápido, para poder fazer vídeos mais longos, mais rápido editar para vocês Beleza? Mas é isso aí galera, o vídeo mais curtinho hoje, só o unboxing aqui das memórias Chegou duas, logo logo fica mais duas, mas eu já vou adiantando o computador Para trazer um vídeo dele montado completamente do setup novo, beleza? É isso aí galera, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação Para você não perder nada e nenhuma notificação aqui do canal, beleza? Valeu, falou! Tchau! 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 Tchau!